Bom dia, crianças! Hoje é sábado e é dia do AD Kids aqui no SBT Bragança. O programa de hoje está uma bênção, cheio de louvor, atividades, desenhos e, claro, a sua interação aqui comigo. O programa de hoje vai até as 9 da manhã deste sábado. O AD Kids já está no ar! Muito bem! Você já pode começar interagindo conosco aqui no programa. Você já sabe qual é o nosso número? Vamos mostrar ele pra você agora. E, claro, eu espero sua participação mandando fotos ou vídeos falando o quanto você gosta do AD Kids. Mande aí que vamos exibir aqui no SBT. Mas agora, veja aí qual é o nosso número. Olá, criançada! Anote aí o número do AD Kids. 9-8-5-14-23-63. Repetindo. 9-8-5-14-23-63. Eu estou esperando a tua mensagem! Viram como é fácil o nosso número? 9-8-5-14-23-63. Isso mesmo! 9-8-5-14-23-63. É o número para você participar do AD Kids. E falando em participação, nós já vamos começar exibindo algumas atividades que não foram ao ar no sábado passado. Acompanhe aí na sua telinha quantos trabalhos lindos nós recebemos. Eu tenho Jesus, a minha vida é doce Tem que ser gostoso, sai do coração Cada palavrinha enfeitada com glacê Aquele casadinho somos nós, eu e você Parabéns, crianças, a todos os desenhos feitos por vocês. Estavam todos lindos. E agora, veja o que vamos ter no AD Kids deste sábado, que como sempre, tem muita coisa legal. Acompanhe! Não há tempo agora. Temos que partir logo. Oh, é só um momentinho. Infelizmente, agora não. Mas viemos de muito longe para vê-lo. Sinto muito. Esperem. Deixem as crianças virem a mim e não as impeçam, pois delas é o reino de Deus. Então, o que ele decidiu? Ele decidiu subir em uma árvore. E ele conseguiu ver Jesus, mas ele teve uma grande surpresa. Primeiro, você vai pegar lá um papel em branco, tá? Pode ser do seu caderno, pode ser um papel que você tenha lá na sua casa. Nossa, crianças, o programa de hoje está muito legal, não é mesmo? Mande para o nosso número o que você mais gosta aqui no programa. Participe comigo, eu estou aguardando a sua mensagem, sua foto ou vídeo. Como sempre, crianças, nós temos a leitura bíblica aqui no Adequides. E hoje nós vamos falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. Portanto, muita atenção, porque chegou a hora da leitura bíblica de hoje. Está concluído. Alguns líderes religiosos disseram ao governador Pilatos que Jesus era perigoso, pois queria ser rei. Pilatos perguntou a Jesus. Isso é verdade? E Jesus respondeu. Eu sou o rei, mas não deste mundo. Jesus é inocente, disse Pilatos. Não há motivo para matá-lo. Eu o soltarei. Mas a multidão começou a gritar. Mádio! Eu o soltarei! Eu o soltarei! Então, Pilatos mandou seus soldados baterem em Jesus. Eles enfiaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o fizeram carregar uma cruz de madeira morro acima. No alto do monte, os soldados romanos pregaram os pés e as mãos de Jesus na cruz. Eles fincaram a cruz no chão. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Ao meio-dia, o céu escureceu. Os amigos de Jesus choravam. Alguns líderes religiosos riam e zombavam, dizendo. Você salvou outras pessoas! Por que não salvo a si mesmo? Pai, perdoa-lhes, disse Jesus. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse. Está concluído. Ele havia completado a obra que veio realizar por causa do seu grande amor. Um dos discípulos de Jesus, chamado José, colocou o corpo de Jesus num túmulo novo e rolou uma grande pedra na entrada. Um longo e triste dia havia chegado ao fim. Crianças, viram como Jesus foi bom, sacrificando sua própria vida para nos salvar? Mas como Jesus é o Filho de Deus, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele mora lá no céu, do lado do nosso Deus. E de lá ele cuida de mim, de você e da nossa família. Que legal, crianças! Vamos ver agora quem já está nos acompanhando aqui pelo SBT Bragança. Se você enviou sua foto ou vídeo, fique ligado, porque ele pode aparecer agora. E então, vamos ver quem já está nos acompanhando no programa de hoje? Coloca aí, produção! Eu tenho Jesus, a minha vida é doce, tem que ser gostoso, sai do coração. E cada palavrinha empatada com você, aquele casadinho, somos nós, eu e você. Não vai se você, não vai se você, não vai se você, não vai se você, não vai me desce. Que legal, isso é o Filho de Deus, não vai se você, não vai me desce. A nuvem lá no céu parece algodão doce A lua escorre o mel, pinga aqui na minha mão O arco-íris lembra um pirulito colorido Bem doce com afeto eu vou cantando pra você Zou e zou e zou faz a abelinha Zou e zou e zou mudando ao Deus do céu Zou e zou e zou em volta da florzinha Zou e zou e zou que nem o teu céu Zou e zou e zou faz a abelinha Zou e zou e zou mudando ao Deus do céu Zou e zou e zou em volta da florzinha Zou e zou e zou que nem o teu céu Zou e zou e zou faz a abelinha Zou e zou e zou mudando ao Deus do céu Zou e zou e zou em volta da florzinha Zou e zou e zou que nem o teu céu Zou e zou e zou faz a abelinha Zou e zou e zou mudando ao Deus do céu Zou e zou e zou e zou em volta da florzinha Zou e zou e zou que nem o teu céu Zou e zou e zou faz a abelinha Zou e zou e zou louvando ao Deus do céu Zou e zou e zou em volta da florzinha Zou e zou e zou que nem o teu céu Zou e zou e zou faz a abelinha Zou e zou e zou mudando ao Deus do céu Zou e zou e zou em volta da florzinha Zou e zou e zou que nem o teu céu Zou e zou e zou faz a abelinha E eu disse que vocês são muito legais E que Deus guarde todos vocês E a minha irmãzinha vai falar Manda o bicano, você já disse isso E muito obrigada por Deus Amém A gente ama vocês Eu Estou Estou Assistindo A de Kids Tchau Olha só quantas crianças já estão nos acompanhando Se você enviou sua foto ou vídeo E não apareceu aqui no programa Não fique triste Porque ele vai aparecer no próximo sábado Então criançada Na semana passada nós aprendemos a fazer Uma atividade bem legal referente a nossa historinha Que foi sobre Davi e Golias E agora nós vamos exibir Todas as produções que recebemos aqui No A The Kids Se você enviou a sua Ela vai aparecer neste momento na sua telinha Lá vem o trem Carregado de amor Apitando na montanha Espalhando seu vapor Lá vem o trem Carregado de amor Apitando na montanha Espalhando seu vapor Por favor seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Por favor seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu com Jesus Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Música Lá vem o trem Carregado de amor Apitando na montanha Espalhando seu vapor Lá vem o trem Carregado de amor Apitando na montanha Parabéns a todos que enviaram suas atividades sobre Davi e Golias. Mas não esqueçam de colocar em prática tudo o que vocês escreveram na pedrinha que está dentro do alforje. E nós continuamos com o Adekides. O que vem por aí, produção? Olha que legal, galerinha! Chegou a hora de louvar a Deus aqui no Adekides. E o nosso momento do louvor está muito especial. Vamos adorar a Deus com os vídeos que vocês enviaram para a nossa produção. E desde já eu quero parabenizar a todas as crianças que enviaram o vídeo louvando a Deus. Vamos assistir! Se o medo me cercar, ou se o vento soplar, seu nome eu clamarei. E o que vai se o vento? Agora, já soube mal, eu vou te amo, eu vou te amo. O que eu tenho que fazer, é muito bom. O que eu tenho que fazer, é que eu tenho que fazer. Música Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, 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 Jesus. Tua presença, tua presença é o meu remédio. Quantos talentos nós acabamos de assistir? Deus seja louvado por cada criança que louvou a Deus aqui no AD Kids de hoje. Não esqueça que você também pode enviar seu vídeo cantando aqui para o nosso número que vamos ter o maior prazer em exibir aqui no SBT. Crianças, vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos já já. Veja aí o que vamos ter depois do intervalo. Verdadeiramente eu lhes digo, aquele que quiser entrar no reino de Deus, terá que agir como uma criancinha. E hoje a gente vai tentar fazer, é muito fácil, e eu vou ensinar para vocês como nós vamos fazer a casinha de Ezaquiel. Já estamos de volta com o AD Kids neste sábado maravilhoso aqui pelo SBT Bragança. E para você que está chegando agora, o nosso programa é uma realização da Assembleia de Deus em Bragança. 108 anos fazendo missões, presidida pelo pastor Carlos Natalino, templo central localizado na Travessa Senador José Pinheiro, no centro de Bragança. Hoje nós queremos parabenizar o Cailan. Olha a foto dele aí no seu vídeo, ele fez 1 ano e 6 meses dia 14 de maio. Parabéns Cailan, Deus abençoe você com saúde e que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. E nós queremos parabenizar também o Caio David, que amanhã, domingo, dia 31 de maio, completará 7 meses. Olha aí a foto do Caio completando 7 meses de vida. E também nós parabenizamos a Kemely Valentina, que completou seu primeiro aninho. Você está vendo a foto da Kemely também aparecendo no seu vídeo. Que Deus conceda saúde e felicidade a todos os nossos aniversariantes. Deus abençoe o Caio, a Valentina e o Cailan. Parabéns! Hoje é um dia tão especial É seu aniversário, vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns Continuando, o que vamos ter agora no programa, produção? Roda a vinheta! E agora chegou a hora do desenho, crianças. A historinha de hoje é sobre Zaqueu. Então fique atento porque chegou a hora do desenho aqui no AD Kids. E depois nós vamos ter uma atividade bem legal. Mas antes eu quero a sua ajuda para chamar a hora do desenho. Eu vou contar até 3 e nós vamos falar juntos. Hora do desenho. Preparados? 1, 2, 3. Hora do desenho! O novo testamento Tesouros no céu Versão Brasileira Herbert Richards 1, 2, 3, 4, 5, 10, 3, 4, 5, 10, Com licença, querida. Estou atrasado. Imagine só. Alguns anos atrás eu era um nada, um ninguém. E agora, chefe dos publicanos de Jericó. É, você mudou muito. Que história é essa de mudou? Eu sou o mesmo. Nós apenas temos dinheiro agora. Pai, Jesus está vindo. Ele está lá no campo. Quem? Jesus, o rabi. Pai, leve-me lá para vê-lo. Todas as crianças estão indo. Vá sim. Zaqueu não tem que ir trabalhar. Você ficou maluca? Vou ganhar uma fortuna hoje. Não precisamos de mais dinheiro, Zaqueu. Oh, não é engraçado? Há algum tempo não tínhamos quase dinheiro. Agora temos de mais. Ah, por favor, pai. Todos estão indo. Eu não vou deixar de ganhar ouro, porque meu filho quer ouvir um rabi qualquer. Oh. Pelo menos Jesus é honesto. Do que é que esse garoto está falando? Sou tão honesto quanto qualquer pessoa. Tudo o que eu peço é um pouco de respeito. Oh. Ah, com licença, senhor. Sabe-se esta é a estrada para Pereia? Não, esta é a estrada para Jericó. Aquela é a estrada para Pereia. Oh. Muito obrigado. Muito obrigado. Me desculpe, mas... Pereia é uma longa caminhada para alguém na sua idade. Eu vou procurar Jesus. Jesus? Ah, sim. O rabi errante. Oh. Ele é mais do que isso, senhor. Ele ressuscitou um homem morto. Ressuscitou mesmo? Ria o quanto quiser, amores. Jesus é o Messias. Espere. É alimento para a sua viagem. É alimento para a sua viagem. É alimento para a sua viagem. Devolva isso, Zaqueu. Por favor. É tudo o que eu tenho. Que pena, Bartimeu. Você me deve o dobro disto em impostos. Muito boa. O quê? Deixa para lá. Apenas não esqueça de pagar o resto amanhã. Ou passará algum tempo na prisão. Eu não tenho medo da prisão. Então irá para a prisão sem comida nem água. Oh, Zaqueu. Você costumava ter palavras gentis e colocava esmolas em minha cuia de vez em quando. Mas agora você tira o pouco dinheiro que tenho e só tem para mim palavras de ameaça. Não me culpe. Não sou eu quem está infringindo a lei, Bartimeu. Zaqueu. Não foi o que eu soube. Ora. Veja quem voltou. Quem? Alguém que estou esperando há muito tempo. Meu amigo, você voltou. O tempo suficiente para descarregar, Zaqueu. Não tenho tempo para conversar. Leve isto para casa e guarde em lugar seguro. Voltarei logo. Sim, senhor. Que vida você deve levar? Sempre viajando. Novos lugares para ver. Novas pessoas para conhecer. Onde você esteve desta vez? Tem um rabi pregando lá no campo. Um rabi, né? Parece... Parece interessante. Qual o nome dele? Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Mas me diga o que está fazendo, Zaqueu. Oh, apenas tentando descobrir o quanto você deve aos romanos em impostos. Tire já as suas mãos daí, Zaqueu. Cuidado. Muito cuidado. Eu detestaria que os romanos pensassem que você não está querendo pagar a sua parte justa ao imperador. Você é uma vergonha. Uma vergonha para o nosso povo. Quem era aquele homem? De quem ele estava falando? Mas por onde você anda, Bartimeu? Ele disse Jesus? Para que lado ele foi? Você devia se preocupar menos para onde as pessoas vão. Você vai acabar na prisão, meu amigo. Mas conheço esse homem de quem ele falou. Apenas pai os impostos, Bartimeu. Jesus. Ele está vindo. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. E eu dou a elas a vida eterna. Jesus. Abençoe nossas crianças. Toque em nossas crianças, mestre. Senhoras, bondosas mães. Jesus está ensinando. Queremos que ele abençoe nossos filhos. Por favor. Não há tempo agora. Temos que partir logo. Oh, é só um momentinho. Infelizmente, agora não. Mas viemos de muito longe para vê-lo. Sinto muito. Esperem. Deixem as crianças virem a mim. E não as impeçam. Pois delas é o reino de Deus. Verdadeiramente, eu lhes digo. Aquele que quiser entrar no reino de Deus, terá que agir como uma criancinha. Ah, com licença, meu bom mestre. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Conheces os mandamentos. Conheces os mandamentos. Não cometerás adultério. Não matarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Honrarás teu pai e tua mãe. Amarás o próximo como a ti mesmo. Tenho guardado os mandamentos, mestre. Todos eles. Desde quando eu era um menininho. Então só lhe falta uma coisa. Venda tudo o que você tem e distribua aos pobres. Aí você terá tesouros no céu. Venha e siga-me. Quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. Na verdade, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Temos que seguir viagem, mestre. Jericó fica um dia daqui. Vamos logo. Não pode dizer que não o aconselhei. Por favor, Zaqueu. Passarei minha vida na prisão. Mas deixe-me estar aqui quando Jesus passar. Jesus? Aquele rabi está vindo para cá? É o que estão comentando nas ruas, senhor. Ele vai passar por Jericó a caminha de Jerusalém. Se eu puder falar com ele quando ele passar, eu ficarei curado. Eu garanto. Ora, que velho mais ingênuo. Leve-o para a prisão. Não, não, Zaqueu. É verdade. Esse Jesus ressuscitou um morto. Ele curou um aleijado e expulsou demônios. Ele pode mudar a vida, Zaqueu. Ora! Mas é mais do que isso. Escute aqui, por favor. Não percebe? Sou a luz do mundo. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Amai-vos uns aos outros. Quem mais pregaria tais coisas? Zaqueu, Jesus é o Messias. Oh, eu lhe imploro. Eu lhe darei o resto da minha vida. Mas deixe-me estar lá quando ele passar. Por favor, Zaqueu. Por favor. Por favor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Me desculpe. Me desculpe. Eu estou tão emocionado. Ele já passou. Quem? Jesus. Você não soube. Jesus vai passar por Jericó hoje. E eu vou estar lá quando ele passar. Eu vou estar lá quando ele passar. O que está acontecendo? O que ele está fazendo? Ele está vindo para esse lado? Você quer ficar quieto? Por favor. Chame ele para mim. Peça para ele passar por aqui. Jesus, filho de Davi. Tem piedade. Tem piedade de mim, Jesus. Fique quieto, sim. Estão todos olhando. Eu não ligo. Preciso falar com Jesus. Jesus! Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, preciso falar com o Senhor. Jesus. O que você quer que eu faça? Mestre, faça-me ver. A sua fé o salvou. Receba sua visão. Eu... Eu... Estou vendo. Não pode ser. Não pode ser. Eu... Eu serei cunhado. Eu garanto. Deixe-me estar lá com ele passar. Você não vê? Jesus é o Messias. Eu estou vendo. De repente, estranhamente, tudo o que eu vejo mudou. Por que as coisas que comprei não me parecem tão boas? Por que o ouro que judei está perdendo seu brilho? O que é tudo isto comparado aos tesouros do céu? O que são estas coisas comparadas com a misericórdia e o amor? Mas o que restará se eu abrir mão disto tudo? O que sou eu, sem meus preciosos tesouros para exibir? Jesus, Tuas palavras e Tuas obras me colocaram de joelhos. Ajuda-me. Cura-me. Por favor. Por favor. Por favor. O que foi? Quem é aquele? Parece que é o Zaqueu. O publicano? O que ele está fazendo lá em cima? Provavelmente espionando para os romanos. Zaqueu. Sim? Zaqueu, desça. Venha até aqui. Pois hoje eu vou visitar a sua casa. Quer dizer que o senhor vai à minha casa? Eu não sou digno que entre em minha casa. Sou um pecador, mestre. Vamos. Eu não vim a este mundo só pelos justos, mas para buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, eu darei metade de todo o que possuo aos pobres. E se eu tirei de alguém, eu pagarei de volta quatro vezes tudo o que roubei. Zaqueu. Hoje veio salvação em sua casa. Minhas mãos eram cheias de dinheiro Vazio. Vazio, eu sempre tinha o coração. Repleto ficou, pois tudo em mim mudou. Mal deixei pra trás. Agora eu sei que sinto paz. Minha alma, de repente, reviveu. Amando, ajudando, não vivo mais roubando. Assim eu encontrei. Paz, eterna paz. Tesouro que nunca se estraga. Sei que encontrei meu salvador. Confio nele, sim. Paz, eterna paz. Paz, eterna paz. Tesouro que nunca se estraga. A riqueza de Cristo não falha. Confio nele, sim. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões entram e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Que historinha maravilhosa! E agora nós vamos chamar a Tia Eliane pra fazer a aplicação da história de hoje. Preste bastante atenção. Com vocês, Tia Eliane, aqui no A The Kids. Bom dia, crianças. É um enorme prazer estar aqui mais um sábado no programa A The Kids com vocês. E hoje, como vocês perceberam na nossa historinha, nós falamos sobre um personagem muito interessante chamado Zaqueu. Ele foi um homem muito importante na época. O seu dever naquela época era colher impostos do povo. E ele ouviu falar sobre um homem muito importante. O nome desse homem era Jesus. E Zaqueu ouviu falar sobre aquele homem. E ele ficou curioso, crianças, pra descobrir como deveria ser esse homem. Mas, ele era um homem muito baixinho, muito pequenininho. Então, o que que ele decidiu? Ele decidiu subir em uma árvore. E ele conseguiu ver Jesus. Mas ele teve uma grande surpresa. Jesus chamou Zaqueu para ir até a casa dele. Até a sua casa. Onde eles ceiariam. Onde eles conversariam. E eles se encontraram na casa de Zaqueu. Onde Jesus disse que houve salvação. E onde Zaqueu se arrependeu de todos os pecados que ele havia cometido, crianças. Agora, nós vamos olhar aqui, ó. Nessa casa aqui, que simboliza a casa do nosso amiguinho Zaqueu. Antes de Jesus entrar naquela casa. E transformar aquela vida. Existiam coisas ali. Coisas dentro daquela casa. Que não deveriam estar lá. Uma das coisas que existia dentro dessa casa. Era a desonestidade. A desonestidade estava naquele local. E por isso, Zaqueu não conseguia ser um homem feliz. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Ele transformou a desonestidade em honestidade. E o nosso amiguinho Zaqueu fez o quê? Disse que ele daria metade dos seus bens aos pobres. E que se ele tivesse ferido alguém. Se ele tivesse de alguma forma negligenciado alguém. Ele daria quatro vezes mais. Por isso, toda aquela desonestidade que havia ali dentro da casa de Zaqueu. Se tornou em honestidade. Outra coisa que nós vamos ver que tinha dentro da casa de Zaqueu. A tristeza, crianças. Isso mesmo. Zaqueu era um homem triste. Ele tinha sua família. Mas ele era um homem triste. Ele tinha muitas riquezas. Mas ele era um homem triste. Quando Jesus entrou naquela casa. Jesus mudou toda aquela tristeza. Em alegria. Porque a presença do Senhor faz isso conosco. Nos torna pessoas mais felizes. E por fim, crianças. Mais uma coisa que tinha ali naquela casa. E que muitas das vezes existe na nossa casinha também. É o pecado. Então, existia pecado na casa de Zaqueu. Porque ele era um homem desonesto. Porque ele mentia. Porque ele não acreditava em Deus. Não acreditava em Jesus. Mas depois que Jesus entrou naquela casa. Todo aquele pecado. Foi convertido em salvação. Jesus salvou a casa de Zaqueu. Salvou seus filhos. Sua esposa. E por isso, Zaqueu se tornou um homem. Muito mais feliz. Muito mais dedicado. Porque houve salvação naquela casa. E ele sabia que Jesus um dia o levaria. E que ele iria morar com Jesus no céu. Então, crianças. Nós temos que ter a nossa casa assim mesmo. Como Zaqueu. Nós devemos transformar tudo aquilo que não agrada a Deus. E que existe em nossa casa. Em coisas boas. A partir do momento em que nós colocamos Jesus dentro da nossa casa. Então, nesse momento. Onde quer que você esteja. Eu quero que você faça uma oração comigo. Coloque a mão no seu peito. E nós vamos pedir pro Papai do céu nos abençoar. Senhor Jesus, nesse momento. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui falando contigo, Senhor. Nós te pedimos. Entra na nossa casa. Entra no nosso lar. Abençoa os nossos papais. As nossas mamães. Os nossos amiguinhos, Senhor. E se porventura, Pai amado. Há em nossa casa algo que não te agrada. Nós pedimos que tu possa retirar, Senhor. E que só possa haver alegria e paz nos nossos lares. Olha para aquelas criancinhas, Senhor. Que porventura ainda não te tem no seu lar. Que tu possas entrar nesse lar, Senhor. E transformar essas famílias. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Depois da aplicação da historinha de hoje. Chegou o momento da atividade. A Tia Eliane preparou algo bem legal pra nós. Agora, com vocês. A hora da atividade. Agora, crianças. Vamos para a hora da nossa atividade. Hoje, nós vamos fazer a casinha de Ezaquiel que eu mostrei ainda agora pra vocês. E hoje a gente vai tentar fazer. É muito fácil. E eu vou ensinar pra vocês como nós vamos fazer a casinha de Ezaquiel. Primeiro, você vai pegar lá um papel em branco. Tá? Pode ser do seu caderno. Pode ser um papel que você tenha lá na sua casa. Você vai pegar esse papel. E você vai dobrar ele ao meio. Você vai dobrar ele bem lá no meio. Tudo bem? Depois que você dobrar lá no meio. Você vai virar ele assim, ó. De lado. E vai dobrar mais uma vez. Bem lá no meio também. Tá? Só pra gente fazer a marcação. Dobrei novamente. Quando vocês abrirem, vocês vão ver que ficou lá a marcação, ó. No meio. Então, vocês vão pegar esse lado daqui, ó. De fora. E vai trazer pra dentro, ó. Sendo que ele vai se juntar bem aqui no meio. Na marcação do meio. Agora, a gente volta lá. Ele vai ficar com duas dobraduras. Então, a gente vai pegar essa parte daqui do final, ó. E vai abrir ela, ó. Abrir. E essa parte daqui, olha. A gente vai pressionar ela lá no meio. Vai ficar como o telhado de uma casa. Nesse outro lado, a gente vai fazer semelhante. Vou abrir aqui, trazer no meio, como eu fiz com o outro. Só que a diferença desse é que eu vou pegar esse lado e trazer pra cá, ó. A gente já tem a casinha aqui, ó. Depois da gente dobrar da maneira como eu falei, ele vai virar uma casinha. E aqui você pode pintar com giz de cera, com lápis de cor, com tinta guache. Você pode pintar da maneira que você quiser. Tudo bem? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se a beiradinha da casa de vocês ficar assim, ó, muito abertinha, vocês vêm aqui só com um pouquinho de cola, tá bom? E vocês passam aqui, ó, nas laterais, só pra ela firmar um pouquinho, tudo bem? Depois da gente ter pintado toda a nossa casinha, agora eu vou pedir pra vocês virarem lá, ó, no avesso do nosso papel e vocês vão escrever o versículo que tá lá em Lucas do capítulo 19, o versículo 9 e o 10, tudo bem? E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pronto, olha só que linda que ficou a nossa casa, agora toda bem pintadinha, você pode pintar da cor que você quiser e atrás a gente vai colocar o versículo da nossa história, que foram as palavras que Jesus falou pra Zaquil. E essa casa aqui, crianças, vocês podem guardar, vocês podem guardar no quarto de vocês, vocês podem dar de presente pra algum amiguinho de vocês, fiquem à vontade, tudo bem? Mas lembrem-se que eu quero que vocês mandem as fotos dos desenhos que vocês fizeram aqui pra nossa produção, que a gente vai mostrar no próximo programa, tudo bem? Um forte beijo e um abraço pra todos vocês, até o nosso próximo programa. Aprenderam, crianças, como fazer a atividade de hoje? Eu já estou ansiosa pra ver as casinhas que vocês irão fazer. E não esqueça, bata uma foto e envie para o nosso número. Se você não sabe qual é, ele vai aparecer aí na sua tela. Acompanhe. Olá, criançada! Anote aí o número do AD Kids. 9-8-5-14-23-63. Repetindo. 9-8-5-14-23-63. Eu estou esperando a tua mensagem. O AD Kids deste sábado já está chegando ao final, mas nós voltamos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui no SBT. Tenha um bom final de semana, que Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho